E aí pessoal, esse é o vlog da formatura, a gente já tá aqui arrumando tudo, eu sou o Marlon, tá todo mundo aqui fazendo tudo, eles tão arrumando aqui algumas partes da cerimônia, lá dentro agora tá rolando um papo meio sério, a gente tá decidindo se vai ser feito aqui fora, se vai ser feito lá dentro, porque ó, clima de chuva, eu não sei se vai chover ou não, espero que não chova, mas se chover a gente tem o plano B pra rolar. Vai dar tudo certo, se você quer vir vendo como tá aí, as meninas tão arrumando aqui ó, o véu e o arco, com todas as gambias que a gente puder fazer, a gente tá responsável pela decoração e tudo mais, então a gente faz como tiver, não tem como ir lá dentro, eles são no papo meio sério agora, olha, dá o zoom lá dentro pra você ver o papo sério deles, mas vai dar tudo certo gente, é isso aí. Colocar o banco, o que vai ficar com fome, depois a gente já tem noção de como vai ficar, depois aí a decoração vai passar, então a gente vai dar uma olhadinha, mas tem que falar como você quer os bancos e a gente vai colocando. A gente tem um mural de fome, isso é muito legal, vamos colocar mais fome ainda e eu vou colocar esse barbatinho, vamos comprar isso. Uh, eu tô muito animada, muito animada mesmo com as expectativas bem altas, orando pra que não chove, triste porque acabou, mas animada com quem vai ter depois. Deixa um recado aí pros outros seus amigos que estiverem vendo esse vídeo. Eu amo vocês, obrigada por me aturar, mas é muito bom poder ver o quanto a gente evoluiu do começo do ano e eu tô muito orgulhosa de ficar com vocês, é isso. Fala pra mim aí, qual que é a sensação de estar terminando hoje, dia de formatura? É, me estudei emocionando, mano, vai ser que dizer, assim, o coração apertado, empolgado que tá acabando, enfim, o dia vai ser bem comido. E o que você fala pros seus amigos quando eles verem esse vídeo aqui, o que eles querem, o que eles querem, o que eles querem, o que eles ouçam? Sempre lembra quem vocês são, vocês são incríveis, eu amo cada um de vocês, foi o melhor ano da minha vida, esse ano eu não seria o mesmo sem vocês. O som saiu, gente, o som saiu! Chegou o grande dia, chegou o grande dia! É uma sensação muito boa de ver a galera realmente concluindo algo, né? A gente costuma dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas e olhar pra eles empolgadas e terminando bem esse ano, eu acho que é o maior prazer de todos. Eu mal posso esperar pra ver o que eles vão desfrutar nos próximos anos. Minha expectativa pro início do ano era ver o quanto eles vão sair daqui transformados e hoje é a concretização desse desejo do início do ano, sabe? Realmente eles tão saindo muito diferente de como eles entraram e eu tô muito feliz de poder ter sido testemunha de todo esse processo de mudança. Nós estamos muito felizes, a gente como casal, a gente veio pra Cairos 2020 como alunos e é nosso segundo ano como parte da equipe agora. E isso tem sido, cada vez mais nós olhamos os alunos, como eles chegam e como eles saem, isso transforma nos corações, transforma nossa vida. É, dá aquela sensação de uau, valeu a pena. Eles tão saindo daqui totalmente diferente da forma como eles entrarem, tenho certeza que eles carregam algo poderoso que vai mudar o mundo. É isso aí, então, esse dia tá sendo muito especial por isso, então é a conclusão de muitas coisas que tá acontecendo hoje, então a gente tá muito feliz. É uma sensação muito incrível de que a gente conseguiu terminar o ano bem, que a gente conseguiu cumprir tudo aquilo que a gente se propôs em 2022. Estou muito feliz, muito ansioso para os alunos e por tudo aquilo que vai acontecer hoje. Meu Deus, vai numa formatura e os alunos estavam, eles estavam muito animados, eles falaram assim, Deus não tem plano B e eu acho que essa é a verdade. Deus, ele cuida de todos os detalhes para que dia como esse aconteça. Qual do casal? Caiu um bingo na minha testa, então agora o meu sentimento é de Deus vai dar tudo certo e é, a gente vai ter o sobrenatural. Mas o sentimento desse momento é de muita alegria de ver finalmente eles completarem o ciclo e de tristeza porque eles vão embora. Também. Pra mim, a gente foi um sentimento, parece que poucos dias atrás eu tava aqui me formando também e agora vem eles se formando, poder fazer parte da história deles é algo que não tem preço. Então vai ser incrível. Eu prometo Eu prometo Jamais me esquecer Jamais me esquecer Do que aprendi este ano E dos laços de amizade criados aqui Eu prometo Eu prometo Não mais Acreditar em mentiras Acreditar em mentiras Sobre quem eu sou Sobre quem eu sou Mas sempre buscar as verdades Mas sempre buscar as verdades De Deus sobre mim De Deus sobre mim Quero cumprimentar vocês que estão aqui Pais, mães, familiares, amigos, pessoas próximas, queridas Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje nesse momento tão especial Para esses alunos, para a gente Dança Música 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Eu tenho que fazer esse discurso Eu preciso Confesso que ainda estou tentando entender Quando escrevo esse discurso Por que me escolheram Lembro no momento da notícia em que meu coração quase parou Não consegui segurar as lágrimas E soltei um aceito No meio daquele mar de emoções Declaro sobre você Proteção e força Para poder vencer o inverno O verão está logo ali Aguente, filho Iris Dança com uma espada Declaro sobre você a habilidade De cortar correntes E liberar pessoas das suas prisões Enquanto você dança nos quatro cantos do planeta Querida turma Gostaria de começar dizendo A todos vocês Vocês venceram Vocês entenderam Que são filhos de um Deus vencedor Assim como ele declarou para os discípulos Eu declaro para vocês hoje Vão e continuem Não parem Façam discípulos Ensinem tudo o que vocês aprenderam Por onde forem Levem essa verdade Levem essa verdade Anunciem essa mensagem Que transformou A vida de vocês E não se esqueçam E não se esqueçam da promessa Que ele nunca vai abandonar Nem por um dia Você estará sozinho Jesus sempre estará com vocês Até o fim Jays e Thalita Sem vocês nada disso seria possível Vocês foram corajosas Indeterminadas Não abandonaram o barco E fizeram o nosso sonho ser real E para isso Quero que vocês colassem de pé Por favor Quero chamar a formanda Brenda E o formando João Para entregar a buquê para vocês E o formando João Então, eu tenho a honra de anunciar que o aluno destaque do Gap Year 2022 é... Maria Eduarda Luiz Silva! Todos aqui que incentivaram financeiramente ou apoiaram vocês de alguma forma, podem ter certeza que esses alunos viveram tudo. Eu olho para vocês e vejo, não talvez mais meninos e meninas que chegaram lá no início, mas eu vejo homens e mulheres que estão prontos. Eu e minha família somos privilegiados de dividir a nossa vida 2022 com cada um de vocês, com cada história. Vocês saem daqui prontos para a vida, prontos para um casamento, prontos para construírem a família de vocês. Prontos. Prontos. Então é isso, gente. Estamos finalizando a formatura aqui do Gap Year 2022. E o nosso coração está muito grato com tudo que a gente viveu esse ano. Foram tantas transformações, tantas curas, tantos processos. Mas a gente sabe que hoje não é o fim, mas é o começo. Esse dia mexe muito com a gente, tudo que a gente viveu, sonhou, planejou. Ver tudo isso acontecendo, ver essa mensagem sendo uma verdade na vida dos alunos. Eu e a Pri, esse é o nosso sexto ano aqui, é a sexta turma que a gente vê se formando. E a gente não se acostuma, porque a gente chora, a gente se emociona. Muito feliz de ver cada aluno saindo da maneira como está saindo, vendo os pais, os patrocinadores aqui nesse momento aqui, de muita gratidão. É isso, gente. É isso, gente. É isso, gente.